Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e sejam bem-vindos ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao Brasil vs China, um quadro que não apareceu faz um tempo, dessa vez, Vanimix 2 vs o Samsung J7 Prime. Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Vanimix 2, do lado direito temos o Samsung J7 Prime, ambos rodando o Android 7.0. A tela do Vanimix 2 possui 6 polegadas de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS e a proteção Gula Glass 4, o PPI é 402. Já o J7 5.5 polegadas 1920x1080 e PLS, proteção Gula Glass 4 e o PPI 401. O Vanimix 2 usa o Helio P25 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 e 4 de 1.6, GPU Mare T880 MP2. Já o J7 usa o Esinus 7 Octa 7870 de 8 núcleos, sendo 8 de 1.6 GHz. A GPU é a Mare T830 MP2. Câmera traseira do Vanimix 2 fabricada pela Sony e a frontal pela Vanimix. Traseira possui 12 megapixels, como a Ocidad 5 e a frontal 8. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Já o J7, traseira fabricada pela Sony, sim, frontal fabricada pela Samsung. Traseira possui 13 megapixels, frontal 8. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash nesse modelo e ela grava em 1080p a 30 fps. Vanimix 2 possui versões de 4 ou 6 GB do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. Memória interna, 64 GB, expansível até 128. Já o J7, 3 GB de RAM, DDR3, 973 MHz da frequência. Memória interna, tem a versão de 16 e a versão de 32, expansível até 256. Ambos possuem esquema de baia híbrida, ou você usa dois chips de operadora, ou você usa um chip e um cartão de memória para expandir a memória. Vanimix 2, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS, A-GPS e GLANS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. J7 possui Bluetooth 4.1, Wi-Fi BGN em 2.4 GHz, GPS, A-GPS, GLANS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, o Vanimix 2 possui proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico, enquanto o Samsung J7 possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, RAW e o biométrico. Bateria do Mix 2, 4200 mAh, fabricada pela Vanimix 2, com metade de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o J7, 3.800 mAh, fabricada pela Samsung, com metade de energia de 5V 1.5A, possui quick charger e a bateria não é removível. Vanimix 2 possui botões virtuais, J7 e botões físicos. O corpo do Vanimix 2 é composto em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, num peso de 205g. Enquanto o J7, metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores ouro, preto e rosé, e um peso de 169g. Chegamos então a parte preço e custo-benefício. Vale lembrar que essa nota de custo-benefício é obtida a partir da pontuação do Tutu, dividido pelo valor do aparelho. O Vanimix 2, que está saindo por R$ 539,00, nos links aqui da descrição e do primeiro comentário, possui uma nota de custo-benefício de R$ 150,63. Enquanto o J7, que está saindo por R$ 800,00, possui uma nota de R$ 57,85. Chegamos então a última parte que define quem ganhou e quem perdeu, e não se assustem, eu já vou explicar. Quesito tela. Empate, porque o PPI é o mesmo, mesmo que o Vanimix 2 possui mais resolução e tem mais tamanho de tela, então o PPI iguala, deu um empate. Processador, o Vanimix 2 ganhou, porque o Lp25 é melhor que esse Exynos do Samsung J7. Quesito câmera. Mesmo o Samsung usando uma traseira da Sony, as câmeras do Vanimix 2 são melhores e ainda possuem auxiliar que dá mais efeitos para as fotos. Memória RAM e memória interna, como vocês viram, ele possui 4 ou 6GB, e também 64GB, enquanto o Samsung possui 16 ou 32. Conectividade. Samsung possui um Bluetooth 4.1 e também possui o Beidoo no sistema de navegação, mas o Vanimix 2 possui mais opções Wi-Fi, então isso dá vitória para ele. Bateria. O Vanimix 2 ganhou, além de ter uma bateria maior, tem um Quick Charge mais rápido. E custo-benefício, vocês acabaram de ver, o Vanimix 2 é quase 3 vezes o Samsung J7 Prime, custando quase R$ 300 a menos. Então, o total ficou de 6 pontos positivos para o Vanimix 2, 0 pontos para o J7. Mas isso quem decide é você. Qual você compraria? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas então, foi isso. Se você gostou do comparativo do Vanimix 2 versus o Samsung J7 Prime, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, onde eu dou cupom de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui. Link na descrição. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.